A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Se eu amanhecesse, solidão é tão fácil sem você, tem que fazer agora. É bom, 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 é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom, 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 é Eu amanheci, se o sol me dá, não sei o que fazer agora, mas não se faz hoje, parece um choro. A nossa choro é a choro, a minha choro é a choro, a minha choro é a choro, o choro é a choro. E eu não vou deixar você, eu queria se encontrar uma vez mais, para poder desmover, e eu não vou deixar você, eu queria se encontrar uma vez mais, para poder desmover, desde que a boca se gola não sai, para você não foi a primeira mão, foi só de mil, foi mais, Eu puro desejo, não me deixe, não é noite cega e as pessoas não vão, pesado, eu não vou deixar o ar, pedir, se encontrar, orando o tempo e olhando, eu não tenho sinal, não consigo nem enxergar, a galera apaixonada, vai cantar comigo assim, vai! Eu amanheci, se o sol me dá, não sei o que fazer agora, mas não se faz hoje, parece um choro. A nossa choro é a choro, a nossa choro é a choro, a nossa choro é a choro, a nossa choro é a marca que me veste hoje, ó! A nossa choro é a choro é a choro, a nossa 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 choro é a choro é a choro é a choro, a nossa choro é a choro é a choro, a nossa choro é a 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 Fiquei logo, fiz de tudo por você Sei que tudo era pra valer Mas já se muito no meio de você Agora você me enredou Em soluções pra julgar, julgar de amor E eu que me deixou ser Mas foi que eu morri, só perguntei A hora que eu fosse dizer Antes de ter o mal, só quero lembrar Que hoje em dia eu posso chorar Pode chorar, já veio tudo o que eu passei Vai soer, cada cara com a solidão Vai lembrar, e aí? Pode chorar, já veio tudo o que eu passei Vai soer, cada cara com a solidão Vai lembrar, sai tudo o que eu passei A galera no começo é ficou bem, bem Eu sou o que começou a chorar Vai lá, porque o resto é só o resto E eu acho que o resto é só o resto E eu acho que o resto é tudo por você Sei que tudo era pra valer Mas já se muito no meio de você Agora você só me enredou Em soluções pra julgar, julgar de amor Pode chorar, já veio tudo o que eu passei Pode chorar, já veio tudo o que eu passei Até galera, pico, pode estar, já veio Orgulão da vida aqui da Paraíba, galera É de casa, é de festa, é porra sua Agora vai TV Jampa, bem pertinho de você Em todos os momentos Sejam bem-vindos Tchau 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 Tchau